Toda vez que você for tocar uma música em Lá maior Você vai usar três acordes maiores O Lá O Mi E o Ré maior E o bacana é quando você troca de um acorde para o outro Você fazer uma passagem Por exemplo, se você está aqui tocando uma Guarânia Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais E hoje nessa aula eu vou te passar todas as passagens Do Lá para o Mi Do Mi para o Lá Do Lá para o Ré Do Ré para o Lá Então nessa aula você vai enriquecer o seu vocabulário E eu convido a você pegar rapidamente o seu violão Deixar bem afinadinho Porque essa aula aqui vai fazer a diferença E depois disso é só você sair para o abraço Como diz o meu amigo Douglas E encantar seus amigos Tocando entre seus amigos, seus familiares Tá bom? Então é o seguinte Eu sou Sidmar Antunes Se você não me conhece E o papo aqui é violão Você é muito bem-vindo a essa aula E eu quero que você aprenda essa passagem Porque é muito legal Eu vou te ensiná-la de várias formas De um jeito mais simples De um jeito um pouquinho melhor E vamos avançando assim Tá bom? Então ó Quando você está tocando em Lá Tem muita gente que reclama Que tem dificuldade de trocar de acorde Então agora você pode ir através de uma ponte Do Lá para o Mi Aí está tocando no Mi Volta para o Lá Que o Lá é o central Estamos tocando em Lá Vai para o Ré Uma sonoridade bonita Volta para o Lá Agora o que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte Você vai usar os bordões aqui Você está tocando em Lá A tônica é a quinta corda Eu estou usando as cordas no meu violão Que está meio velhinha Eu tenho um jogo de corda nova aqui para trocar E estou com preguiça de trocar E tem o Luthier que mora em outra cidade Então uma hora dessa eu troco Tá bom? Eu tenho outro violão também aí Que tem as cordas limpinhas Mas eu gosto de tocar nesse Marte aqui Que é muito bacana Eu estou usando uma palhetinha Para deixar um som um pouquinho mais claro Lembrando pessoal Que a batida guarânia É uma batida de três tempos Um e dois e três Um e dois e três É muito importante ter bem claro Que é três tempos Um, dois, três Claro subindo e descendo Um e dois e três Um e dois e três Acredito que você já sabe sobre isso Então sabendo que é três tempos A gente vai tocar um compasso de três tempos Um e dois e três E agora vamos tocar os três tempos Fazendo um solinho Quinta corda solta Sexta corda na quarta casa Aqui ó Tá bom? Eu faço com o dedo mínimo aqui Para facilitar E depois a terceira nota Vai ser a sexta corda na segunda casa Aqui ó Então só essas três notinhas Quinta corda solta Sexta corda na quarta casa E sexta corda na segunda casa Aí você já cai no mi Tocando Um e dois e três Então fica assim ó Do lá pro mi ó Esse é o jeito mais simples ó Um e dois e três E cai no mi Você vai ver que fecha certinho ó Ando devagar Porque já tive pressa Né? Ó Ou assim ó Se você toca na igreja ó Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Viu? Eram cem ovelhas Que o amante cuidou Então é simples demais E pra voltar é a mesma coisa Toca o compasso do mi Um e dois e três Agora três tempos fazendo um solinho Sexta corda solta Segunda casa Quarta casa E cai no lá Tocando já os três tempos Então tá no mi Um e dois e três Um, dois, três E cai no lá tocando ó Voltando pro mi E voltando pro lá Ok? Indo pro mi E voltando Pra cair no ré Você vai fazer o seguinte Tá tocando no lá Um e dois e três Agora você vai fazer Quinta corda solta Quinta corda segunda casa Quarta casa Quarta casa Só isso E cai no ré Um e dois e três Então está no lá ó Um e dois e três Ok? Mas eu vou passar a cereja do bolo aqui Que é um pouquinho mais complexo Pra ficar melhor ainda do que só isso Tá bom? Então fica até no final da aula aí E se você realmente quiser aprender a tocar violão Com muito mais profundidade Com muito mais conhecimento Conhecimento Conhecendo teoria Conhecendo a prática Com muita música de exemplo Ó Toque já Tem um super curso aqui Que vai te ajudar muito aí A resolver seu problema Tá bom? Continuando Agora você tem que voltar pro lá Você vai fazer o contrário Quarta corda solta Quinta corda Quarta casa Quinta corda Segunda casa E cai no lá Então você está no ré E vai voltar pro lá ó Muito usado isso aí ó Descendo pro ré ó Ok? Voltando pro lá Indo pro mi E voltando pro lá Maravilha! Esse é o ponto central, né? Então você pode aplicar isso No meio das suas músicas, né? Que é muito bacana, né? Ó Agora é muito legal Se você conseguir fazer isso Tente fazer pra você ver Mas pra ficar melhor ainda E tocar como um profissional Você vai fazer isso aqui ó Bem simples ó Já que você está tocando 1, 2, 3 Que é pra cima e pra baixo Quando você for tocar Do lá pro mi ó Você vai fazer isso aqui ó Entendeu? Quase que você não para de tocar E pra voltar também Ok? Então o que que acontece? Você vai tocar o solinho normal 1 A quinta corda solta Pra fazer a passagem né? 1 A quinta corda solta Toca as cordas de baixo aqui ó Pra cima Toca a sexta corda na quarta casa Ó Se você puder deixar o dedinho aqui Você pode deixar ó No lá ó Não se preocupe com a qualidade do som Porque é uma passagem Você pode até fazer meio abafandinho né? Ó Leva o dedo minimozinho aqui Chega aqui na terceira nota ó Para um pouquinho ó E cai no bi Ok ó Novamente Tá no lá Ó E pra voltar pro lá A mesma coisa ó Da sexta corda Toca embaixo Segunda casa Quarta casa Para um pouquinho e Depois da terceira nota do solo ó Aí não precisa tocar embaixo não Aí você pode se preparar pra cair no lá já ó Ó Fica legal ó Pra cair no ré a mesma coisa Quinta corda solta Toca embaixo Quinta corda Segunda corda Segunda casa Toca embaixo Quarta casa Para um pouquinho E cai no ré Então está no lá E vai cair no ré ó Ok Bem tranquilo né? Pra voltar do ré a mesma coisa ó Tá quarta corda solta Bate pra cima no ré Quinta corda Quarta casa Bate pra cima Ó E agora quinta corda Segunda casa Pra cair no lá Então tá no ré E vai cair no lá ó Ó Vai pro mi Vai pro lá Volta Ré ó Lá Mi E você aplica tranquilo isso aí ó Lá pro mi ó Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Aqui também ó Entendeu ó Entendeu ó Hoje Sinto mais forte Aí vai ter aquela partezinha Que você vai cair no ré ó Ó É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Então tranquilo ó E aí vai embora ó Maravilha né Aí você É faz bonito aí né Entre seus amigos E sua família Pra tocar na igreja É vai conseguir aplicar Aplique isso nas guaranias Que fica muito bonito Pessoal Aí você não fica só trocando de acorde Que é muito quadrado né Maravilha né Deixou seu like aí ó Então deixa seu like aí ó Porque com certeza vale um like né Forte abraço Deus abençoe sua vida E a gente se encontra no próximo No próximo aula aqui Pra trocar mais umas figuras aí Beleza Deus abençoe Até lá Se Deus quiser Tchau